Fala meus amigos, tudo jóia? Bom final de semana pra vocês e como de costume Eita que cadeira que range hein? E como de costume, todo fim de semana tem um vídeo aqui de caçada gamer né? Dessa vez eu vou mostrar pra vocês alguns itens muito bonitos viu? Veio lá do Japão, mas eu peguei aqui no Brasil. Tem cada coisa da hora aqui, acompanha o vídeo até o final Se não for inscrito, se inscreva aí. E se você já é inscrito aí, tá sempre acompanhando os vídeos Por favor deixa aquele like, deixa aquele joinha aí, deixa aquele comentário bacana Que o canal tá bem ruim viu? Dá força aí, bora lá pro vídeo Isso aqui é uma prévia do que foi pego. Eu vou testar coisa por coisa aqui pra vocês E dar algumas informações de cada videogame. Aqui dentro que tem uma surpresinha hein? Eu vou começar logo com os itens de Playstation 2, que o Play 2 tá aqui perto da TV E já fica mais fácil da gente testar né? Olha só que maravilha gente GTA San Andreas Original japonês. Como que você sabe que um item é original japonês? Geralmente está aqui ó, a região dele ó O sistema de cores NTSC J Tá joia? Também dá pra você ver as outras evidências né? Japonês aqui, japonês Entendeu? Essas outras evidências são bem marcantes E ó, completinho gente, que coisa legal Tá aqui Aqui tem o manual E aqui o famoso pôster né? Vale a pena a gente abrir o pôster E ver Essa obra-prima. Isso aqui foi o GTA que eu mais joguei na vida Joguei na época né? Na época do Playstation 2 ó Tá aqui o mapa E aqui do outro lado é o pôster Que item top né gente? Item top Tá aí disponível Também tem outras coisas aqui bem interessantes ó Tem o Crash Lembrando que esses itens aqui são todos japoneses tá? É, quero mandar um abraço pro meu amigo Acácio Ele que me passou esses jogos Eu acho que ele deve ter importado lá do Japão Ó, esse daqui é o GTA 3 também do mesmo jeito ó Com o manual E o mapa Mapa pôster né? Todos japoneses, lembrando tá? Mais um GTA GTA Vice City Acho que ele quis pegar A coleção né? Do GTA E lembrando gente ó Muitas das pessoas lembram do GTA Lembram do Playstation 2 Mas o GTA Eu já vi lá no Playstation 1 Eu imagino que ele deve ter Existido lá desde o Playstation 1 né? Ó, Silent Hill 2 Pensa num jogo que é caro cara Todo Silent Hill é caro demais Ace Combat Joguinho de navinha Completinho E o último jogo aqui é o Gran Turismo 3 De carrinho Tá? E o Playstation 2 que veio nesse lote É esse aqui gente Olha que coisa linda Esse aqui é o Playstation Oceano Blue Também tem o Midnight Blue né? Alguma coisa assim Que é um azul mais escuro Só que eu acho esse aqui Bem mais bonito Que dá pra você ver Certinho tudo ali dentro Ele é bem mais transparente O outro ele é bem mais Escuro É mais difícil de você ver As peças internas Nessa época do Playstation 2 Aqui tava fazendo muito sucesso Essas coisas que vinham transparente Que dá pra você ver o Os mecanismos dentro né? Então eu acho que pegaram essa ideia aí E fizeram essas maravilhas Pior que essas coisas aqui Só tem japoneses gente Só foram lançados lá no Japão Isso aqui não tem americano É uma pena né? O melhor eles deixam só lá no Japão Vamos testar essa maravilha? Antes de testar Vou falar uma curiosidade Às vezes tem pessoas que não sabem disso tá? O Playstation 2 Ele era usado Tanto na vertical Quanto na horizontal É eu falei errado a ordem né? Horizontal é assim E vertical é assim E esse símbolo aqui Ele é giratório por isso Se você quer usar assim Na horizontal Ele tá certinho Já se você quiser usar assim Você tem um toque Aí você vem aqui ó E gira ele Que ele fica Na vertical Se você quer usar na horizontal Tá aqui também Fica a curiosidade aí Se você não sabe ainda E vamos ao teste Olha Eu esqueci de mostrar o controlezinho Olha que coisa linda Cara Muito conservado Item de colecionador mesmo Aquele item que dá gosto De você colocar na estante né gente? Que legal E olha só Vieram dois memory cards aqui Memory card Você só consegue saber Se ele é original Abrindo mesmo E checando a placa Olha esse memory card aqui Que legal Ele é um memory card licenciado tá? Da marca Rory Show de bola Esses aqui são memory cards Originais Licenciados Pela marca tá? Então vamos lá Vamos testar Com GTA né? Eita gota Vamos testar aqui com GTA Ah O Playstation 2 FET Só o FET Que tem isso aqui ó Você liga aqui atrás ó Ele pode Ele já acende a luzinha aqui Isso quando tá ligado na tomada né? Porque aqui o meu não tá ligado na tomada Ainda não existiu Algo Wi-Fi pra isso né? Deixa eu ligar Videogame ligado na tomada Olha só que legal ó A luzinha é vermelha Dá pra você ver ela aqui Internamente Que show de bola hein gente? Outra coisa sobre o Playstation 2 Às vezes a pessoa tem um Playstation 2 Como esse aqui ó Esse aqui ele é travado O leitor dele funciona Mas pra quem quer Usar Dá aquela economizada né gente? Eu tenho esses OPLs Que eu vendo tá na internet Esses daqui de 32GB Com 28 jogos Tá por 100 reais apenas O OPL é o seguinte É apenas Open Drivezinho Cheio de jogo Que você encaixa aqui E é o Memory Card E aí você dá boot Do pendrive tá? Você roda os jogos Que estão gravados aqui no pendrive Você pode substituir os jogos Enfim Mas aí você faz aí em casa Essa parte de substituição Eu já vendo eles prontos Com esses jogos aqui Quem tiver interesse Já sabe que meus contatos Estão na descrição né? Bom Vamos lá Ligá-lo E já colocar um joguinho Original GTA né gente? GTA Olha que coisa linda Que maravilha Esse menuzinho aqui A gente também consegue mudar A linguagem né? Pra Inglês Pra gente poder entender E tá aí ó Lendo certinho Ele já deu Ali Olha que coisa linda Essa música icônica né? Curiosidade gente Esse daqui como é um Play 2 Japonês E travado Ele tem Trava de região Então somente jogos Originais Japoneses Vão funcionar nele Se você colocar Um jogo original De outra região Como americana Ou europeia Não vai funcionar Tá bom? Porque o Playstation 2 Ele tem a trava de região É uma besteira isso né? O que vocês acham disso? Deixa aí nos comentários Nem sei porque Que as empresas Fazia isso Ainda bem que Hoje em dia Já tá mais liberal Essa parte aí De região né? Olha que top hein? Bom Já chega Agora Olha só Esse 64 edição Sabores Você batendo o olho Nele Você já consegue notar Uma diferença né? Nos que a gente Já está acostumado De ver Você consegue notar Que ele é duas cores A de baixo É apenas transparente E a de cima Tem a cor característica Dele azul Quando você ver Qualquer videogame Com essa característica Eles são sabores De cores assim Quando você ver Qualquer videogame Com essas características De duas cores Você já bate o olho E já sabe Que é japonês O americano E nacional Também Ele vem Interisso Ele vem de azul De cima Até embaixo Então quando você vê Um videogame assim Com essas características Ele é japonês Esse 64 aqui Japonês Olha só Deixa eu mostrar pra vocês Uma curiosidade Aqui está o Mario Kart 64 E a diferença Gente De um cartucho japonês Pra um americano É mais A diferença mais gritante É essa parte aqui Tá vendo Tá vendo Que esses vincos Aqui São em posições Diferentes Essa daqui Era a bendita Trava de região Para o Nintendo 64 Então assim Você vai conseguir Encaixar esse cartucho De boa Aqui dentro Agora o cartucho Agora o cartucho americano Você não consegue encaixar Porque aqui dentro Tem essa bendita Travinha aqui Esse dentinho aqui Tem dos dois lados Tá vendo Então pra você Então pra você encaixar Então pra você encaixar Um cartucho desse aqui Americano No 64 Ou você Corta aqui a fita Ou então você corta Essa travinha Ou então você pode usar Esse dispositivo aqui Isso aqui Ele destrava a região Olha aqui Você encaixa Depois encaixa o cartucho Olha que maneiro Isso aqui era Uma das coisas Que tinha pra você Borlar essa Trava de região Que pra mim Não serve de nada Bom vamos testar Vamos ver se funciona O 64 Olha ligou Legal do Mario Kart Que apesar de ser Um item japonês Os menus As coisas são tudo Em inglês Dá pra gente entender E jogar de boa Então as vezes É uma maneira De você dar uma barateada Porque esse jogo Tá caríssimo Ele americano Ele japonês Ele é bem mais baratinho E dá pra jogar A mesma coisa gente Olha que show de bola Outra coisa Do Nintendo 64 Que vocês devem Prestar atenção Quando pega É o seguinte Esse videogame Ele é muito durável Ele dos videogames Retro Ele é o mais parrudo Que tem É difícil você ver Esse videogame Com defeito Mas os defeitos Recorrentes dele Quando dá É assim ó Ele tá funcionando Certinho E aí depois de um tempo Ele vai e congela A imagem Ele trava Ele dá tweet né Como era Falado na minha época Então quando vocês pegarem O Nintendo 64 Gente Deixa rodando aí Deixa funcionando Mais ou menos Uma hora Se ele não travar Ele tá Bom Outro defeito Desse videogame Sem dúvidas É o seu controle Né gente Fizeram isso aqui Ó Bem frágil mesmo Mas Esse analógico aqui Tá muito bom Tá em 100% Tá durinho E não tem folga Olha Que top Esse aqui é o coração Do controle Se esse analógico Se esse analógico aqui Tiver ruim Tem muitos jogos Que você não vai conseguir jogar Porque depende Desse analógico Esses são os próximos itens Hotshot Golf Novo lacrado Whip Out Novo lacrado Também Darkster Novo lacrado GTA Vice City Stories E Ratchet Clank Olha só Essa bolsinha Do PSP Cara Parece que é uma bolsa Original Ó Símbolo da Playstation Aqui Nunca tinha visto Caramba Que top Aí tem vários Compartimentos Aqui E onde a fumaça Há fogo Né Você tá vendo Tanta coisa de PSP É claro Que tem um PSP No meio Olha que coisa linda PSP vermelho Edição God of War Que show de bola Olha que linda Essa arte Né gente Que top E é difícil Um PSP Tá nesse estado Porque geralmente Essa parte de trás Aqui Ela descasca Com facilidade E esse aqui Não está descascado Olha Caramba E como todo sonista Safado que eu sou Eu vou ficar Pra mim Pra coleção Esse PSP Aqui Olha que coisa linda Rapaz Olha aqui Veio também O jogo Do God of War Esse aqui É o Chines of Olympos Tá Vinha também Na capinha De papelão Assim E uma curiosidade É que o PSP Ele também Rodava filmes Então assim Os O MD Né Que é essa mídia Aqui De filmes Ela era Desse jeito Aqui Tá vendo Ele mostrava Aqui em cima Aqui O MD Vídeo Então esse aqui É um filmezinho Desses caras Aqui Dá pra você Assistir Também No PSP Ele era Também Um multimídia Que show de bola Que antigamente A moda era essa Era ter um Produto Que não era apenas O videogame Você poderia escutar Música Assistir vídeo Ver fotos Olha só que legal Ainda tem aqui Os cartãozinhos Que veio com ele E o carregador Olha que show de bola Agora eu fiquei feliz Um item pra minha coleção Fazia tempo Que eu não pegava Nada pra mim Pra minha coleção Rapaz Finalmente Olha Tô feliz Então meus amigos Esses foram os itens Se você se interessou Por qualquer coisa Menos o PSP Manda mensagem Pra mim Que tá tudo pra negócio Bora crescer a coleção Com itens Diferenciados E que vale a pena Tá aí na sua estante Que vai dar aquela Bonitada Top Beleza gente Lembrando que Toda quinta-feira Tem live de vendas Aqui no Youtube Às 8h30 da noite E todo dia Tem vídeos curtos No short Se ligue no canal Que todo dia Eu tô mandando Um vídeo curto De alguma curiosidade Alguma dica Alguma coisa Do meu dia a dia Mas tudo relacionado Ao nosso nicho Que é videogames E coleções Beleza? Um forte abraço Fica todo mundo com Deus E um bom domingo Falou galera E um bom domingo E um bom domingo